Salmo 89 escrito por Davi Deus dizendo ao presidente A minha bondade e a minha fidelidade sempre iam de te acompanhar E em meu nome crescerá o seu poder Deus dizendo ao presidente Jair Messias Bolsonaro O presidente que Deus escolheu como ungido para governar essa nação neste momento tão difícil Como o senhor acabou de dizer, a cruz é pesada Mas Deus está dizendo, na sua palavra ao presidente A minha bondade e a minha fidelidade sempre iam de te acompanhar E em meu nome crescerá o seu poder Em nome de Jesus Deus está prometendo que o poder dele vai crescer na sua vida Dando sabedoria e unção para governar essa nação E para dirigir os rumos dessa nação Eu sei que o presidente está num momento muito difícil de muitas decisões Eu sei que o presidente é torpedeado por todo tipo de informação Mas eu quero dizer ao presidente, segundo a palavra de Deus Que a sabedoria de Deus, a unção de Deus e o poder de Deus está sobre a sua vida Para governar essa nação Nós estamos aqui em nome de Deus Porque o senhor foi escolhido por Deus para este momento na nação brasileira O senhor não está presidente porque queria O senhor não está presidente porque o povo brasileiro queria E por isso votou no senhor Estamos aqui hoje vivendo o propósito de Deus para o Brasil O senhor foi escolhido e ungido para ser o governante desta pátria O senhor tem se posicionado exatamente nesta brecha Na brecha de Deus para trazer ao Brasil uma nova esperança Um novo alento Temos orado pelo senhor Como foi dito já aqui hoje 200 milhões estão ao seu lado O restante é que estão contra Mas não importa quem esteja do seu lado ou quem esteja contra o senhor Porque Deus foi quem o instituiu o presidente do Brasil E nós estamos aqui com esta missão Não de dizer palavras bonitas aos seus olhos, aos seus ouvidos, ao seu coração Mas dizer aquilo que Deus quer que o senhor ouça E neste momento nós temos uma mensagem para o senhor Gostaria de pedir licença para que nós cantemos uma canção Que é chamada Oração pela Pátria E ela diz assim Minha pátria para Cristo, eis a minha petição Minha pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar prezado, lar formoso É por ti o meu amor E que o meu Deus de excelsa graça Te dispense seu favor Salve Deus a minha pátria Minha pátria varonil Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Nós estamos aqui intercedendo pela nação brasileira A nação brasileira é o celeiro do evangelho para o restante do mundo E isto no futuro vão reconhecer Que o Brasil está vivendo o que está vivendo Porque Deus o está chamando para ser o arauto do evangelho de Jesus para o mundo E a palavra de Deus diz que no fim dos tempos Tudo isso que nós estamos vivendo seria real E nós estamos vivendo esta realidade Porque nós estamos aguardando uma outra promessa Não a promessa de um Brasil melhor Mas de uma pátria melhor A pátria celestial Esta que nos foi reservada O senhor já disse isso aqui hoje Nós estamos voltando para o lar Nós estamos voltando para o Éden Nós estamos voltando para a eternidade com Deus E o senhor foi escolhido para conduzir a pátria brasileira Para ela ser feliz, segura, harmoniosa e viver na presença de Deus E neste instante, senhor Deus, eu quero estar orando também Em favor da infância brasileira Representada aqui nesta hora por esta criança que está conosco Deus proteja a vida desta criança Protegendo a vida de cada criança brasileira Ó Deus, que não haja mais aborto na nação brasileira Que não haja mais violência do homem contra a mulher Que não haja mais pedofilia, senhor Deus Para que vidas não sejam destruídas Mas perdoa-nos, ó Deus Neste momento eu quero te pedir em nome de Jesus Perdoa os nossos pecados Perdoa, senhor, os nossos pecados São eles que fazem divisão entre nós e o senhor Mas agora com os nossos pecados perdoados Lavados, nós somos remidos pelo sangue da cruz Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Aqui estamos, ó Deus De uma maneira como o senhor deseja que estejamos Nos humilhando, humilhando-nos Ajoelhados na tua presença Pedindo a tua bênção E eu quero agora em nome de Jesus Declarar que no Brasil Não haverá mais morte pelo coronavírus Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Deus Pelo teu poder Que a partir de hoje Não haja mais morte pelo coronavírus no Brasil E aqueles que estão doentes Aqueles que estão nos hospitais Sejam curados pelo nome de Jesus nesta hora Que haja liberação de cura, senhor Deus Em todos os lugares do nosso país Que haja, senhor Deus Liberação do teu poder Da tua glória Para que nenhum brasileiro possa Vir a ser infectado por este vírus Ó Deus, isso vai ser testemunho E eu creio na minha fé Que isto vai ser testemunho Para o mundo Porque o Brasil pertence ao senhor Ó Deus, toma-nos em tuas mãos Dá-nos paz ao coração Transforma o coração daqueles Que estão lutando contra o Brasil Porque são emissários de Satanás São serventuários de Satanás Mas que eles agora sejam Pelo teu espírito visitados E que eles se convertam E deixem de fazer este mal Deixem de ser instrumento de Satanás Para ser instrumento do Senhor nosso Deus Salva, senhor Deus, a nação brasileira Dirija, senhor Deus, a vida do presidente Bolsonaro Para que ele dirija esta nação Com a mão do Senhor Não com a mão do homem Não com os seus ministros Mas que todos sejam envolvidos Para uma direção saudável e feliz Porque nós vamos nos levantar agora Para dizer ao Senhor Muito obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado porque o Senhor é conosco Obrigado porque estamos diante do Senhor Para a glória do nome do Senhor Em nome de Jesus Amém Presidente O Senhor não levou a mão a ninguém Desde o dia 17 de março Que eu não dou a minha mão a ninguém Somos da mesma idade E vamos para a mesma coisa Que Deus te abençoe Que Deus abençoe a sua família Vamos também da mesma idade Vamos também Senhor, põe teus anjos aqui 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 Com a espada desembanhada Senhor, põe teus anjos aqui